E hoje, meus amores, eu vou falar pra vocês 5 fragrâncias que vai combinar com a sua essência. Se você não sabe como descobrir qual é a sua personalidade, a sua essência, fica até o final desse vídeo, porque hoje eu vou falar pra vocês. Porque cada fragrância, gente, combina com um estilo de pessoa. E essas fragrâncias que eu vou mostrar aqui pra vocês, são fragrâncias que combinam com diversas personalidades. Então, assim, cada pessoa tem um estilo de se vestir. E a maneira que você se veste, você passa a sua essência para a pessoa ao seu lado. Então, se você quer saber se essas fragrâncias vai combinar com a sua essência, fica até o final do vídeo. Pra você parar de comprar, gente, perfumes errados, maquiagem, skin care, cosmético... Esse universo feminino, eu falo aqui no meu canal. Então, se você quer conhecer produtos com muita qualidade, tanto nacionais... Gente, aqui no canal, eu falo desde aquele produto mais baratinho, até aquele produto mais caro, viu? Então, fiquem ligadinhos que todos os dias, ao meio-dia, tem vídeo aqui. E também já aperta o sininho de notificações, que assim o YouTube vai te enviar as notificações... E você vai ficar antenado e antenada em tudo o que rola por aqui. Lá no Instagram, a galerinha já estava sabendo de tudo o que ia rolar por aqui, porque eu conto tudo com antecedência no meu story. E eu tenho também um destaque lá no Instagram, que quem não conhece, tem várias páginas de destaque embaixo do nosso perfil. Que aí eu falo pra vocês tudo o que rola no YouTube, tá, gente? Aqui no story do YouTube, eu também conto bastante novidades. Mas para vocês saberem disso, tudo com antecedência, vocês precisam me seguir lá no Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo e na descrição do vídeo. Então, hoje eu vou falar, assim, de diversas personalidades, né? Qual é a sua essência? Às vezes, a pessoa, ela passa essa essência para a próxima pessoa, a pessoa que está do seu lado. Às vezes, a pessoa que não te conhece, a gente passa isso para a pessoa da maneira que a gente se veste e também da fragrância que você está sentindo. Então, hoje eu vou falar desde a mulher que seja a mais casual possível, aquela mulher mais simples, até aquela mulher mais empoderada, que adora ficar empoderada em qualquer momento. Então, a gente tem vários estilos. Não é você que está me assistindo que você é só casual. Você também é contemporânea, você é uma pessoa urbana. Então, depende muito do nosso humor mesmo, né? A mulher, ela tem vários humores durante o mês, né, gente? Então, eu vou passar, vou falar aqui para vocês de diversas fragrâncias que vai combinar com todos os estilos. Então, tem os cinco estilos universais. Eu vou passar para vocês aqui o estilo mais casual possível, que também combina com praticamente todas as fragrâncias que eu vou mostrar nesse vídeo hoje. Então, a mulher que ela é mais casual, ela com certeza vai amar esse perfume aqui. Ele chama Rouge Royale. Esse perfume vermelhinho aqui, por mais que ele seja vermelho, né, ele é um perfume muito suave, tem flores brancas na sua composição. É um perfume que projeta em torno de cinco horas. Projeta muito, gente. Eu não sabia até eu usar, né? Então, eu estava usando esse perfume e as pessoas elogiaram e já tinha passado mais de seis horas que eu estava com ele na pele. Então, é um perfume que projeta. Para quem não sabe o que é projetar, é quando ele exala no ambiente, tá? Então, esse perfume projeta muito, exala muito, tá? Então, se você gosta de um perfume que deixa rastro e um perfume que não é sufocante, que é um perfume mais delicado, que tem flores brancas, com certeza você vai gostar do Rouge Royale da Marina de Bourbon. Agora, o outro perfume que eu vou falar aqui é um perfume incrível, que eu amo, amo, amo. É um perfume que, tanto uma mulher que é casual, uma mulher que é clássica, contemporânea, eu vou passar aqui os três looks, tá? E vou continuar conversando com vocês, para vocês saberem se esse perfume vai combinar com a sua essência, com o seu estilo ou não. Esse perfume combina muito, gente, com mulheres clássicas, mulheres casuais, mulheres contemporâneas. Ele combina também com mulheres românticas. Por quê? O perfume que tem flores brancas, que é aquele perfume mais leve, aquele perfume que traz essa sensação de bem-estar, mas ao mesmo tempo ele traz a sensação de sofisticação, porque a rosa, a rosa que é a rosa mais leve, ou o lírio, ou o jasmin, essas plantas, ela traz uma sensação de sofisticação, além de trazer uma sensação de aconchego e conforto para o seu dia a dia. Então, com certeza, vocês vão gostar do Fusion da In The Box. Esse perfume aqui, ele é maravilhoso aí, para você usar tanto aí com blazer no seu dia a dia, é um perfume muito coringa. Dá para se usar sim, qualquer ocasião. Agora, o terceiro perfume que eu vou falar aqui é o My Burberry. O My Burberry já combina, sim, com as mulheres urbanas. A mulher urbana, ela curte muito usar uma roupa preta, ela curte muito usar uma jaqueta mais pesada, ela curte muito, muito aquelas roupas mais rock'n'roll, tá, gente? Aquelas roupas mais dark. Então, combina muito com a mulher urbana, com a mulher mais sexy, que gosta de usar nos decotes, gosta de usar aí nos looks, a mulher contemporânea e a mulher clássica, tá? Combina muito. Até a mulher romântica pode usar essa fragrância, porque essa fragrância, ela tem as rosas delicadas e que também traz essa sofisticação. Então, para quem não conhece o My Burberry, é um dos perfumes que eu mais uso, assim, da Burberry, viu, gente? É um perfume incrível, incrível, que traz uma sofisticação, assim, surreal. E o quarto perfume, gente, esse perfume aqui também é um perfume que combina com diversas ocasiões. Dá para você ir para uma balada, dá para você ir aí para um casamento, dá para você usar com uma calça jeans. Então, tanto a mulher, que é uma mulher mais simples, mais casual, consegue usar essa fragrância, quanto uma mulher urbana, uma mulher sexy, tá? Porque esse perfume, ele traz muita sofisticação por conta das rosas também que tem na sua composição, tá? É o Chloé, gente. O Chloé EDP é o que eu mais uso aqui em casa, porque eu posso usar ele em qualquer ocasião mesmo, que ele combina e ele se ajusta aí, né, com qualquer look. Agora, aquelas mulheres que gostam daquele perfume mais atalcado, aquele perfume mais adocicado, mais sensual, O Una Brush da Natura é uma dessas fragrâncias. Vou passar aqui para vocês, se combina com o seu estilo, se combina com a sua essência, essa fragrância. Então, gente, através da nossa fragrância, através da nossa maneira de se vestir, você vai passar a sua essência para as pessoas que estão ao seu redor, principalmente aquelas pessoas que nem te conhecem, tá? Então, fica a dica, esses perfumes aqui são muito sofisticados, você vai passar muita autoridade caso você queira até fazer uma entrevista de emprego, ou você queira aí passar mais autoridade, se você vai num lugar mais chique, se quer passar sofisticação para as pessoas que estão ao seu redor, com certeza, essas cinco fragrâncias, vocês vão passar essa sensação. Então, muito obrigada, meus amores, por terem ficado até o final desse vídeo. Vocês sabem que eu vou falar sempre aqui para vocês a qualidade. Então, todos esses perfumes aqui que eu usei, gente, eles não fixam menos de 10 horas, tá? Então, fixa muito, a qualidade é surreal. Se você não se inscreveu no canal e ainda está assistindo esse vídeo, já aperta aí o sininho de notificações para você parar de comprar perfumes errados, porque muitas vezes a gente compra um perfume que não tem nada a ver com o nosso estilo de ser, com a nossa essência. Então, eu sempre falo aqui para vocês, se o perfume combina com a sua personalidade, se a fragrância traz, assim, aquela sensação, tanto de leveza quanto de perfume adocicado, eu sempre vou falar as notas aqui nas minhas resenhas. Então, se você não conhece meus vídeos de resenha também aqui do canal, já veja aí nas playlists, tá? Porque eu tenho diversas playlists, as playlists são várias pastas de vídeos aqui do meu canal e tem vídeo, tem uma pasta que é só de vídeos de perfume. Então, eu conto tudo, todos os detalhes da fragrância, todas as sensações das notas. Se você ainda não conhece o meu canal e já corre aí na playlist, já clica aí que vocês vão conhecer diversas marcas. Eu sempre falo, tanto da mais baratinha quanto a mais cara mesmo, que eu gosto de testar diversos produtos. Lá no Instagram também, você vai ficar sabendo de tudo com antecedência e as primeiras sensações, gente. Eu passo tudo para vocês lá no meu story. Então, já me segue lá, vou deixar aqui na telinha e na descrição do vídeo. E um beijo, meus amores, e até a próxima!